E aí, no caso, para você, por exemplo, um aplicativo como esse te daria a oportunidade para o aluno de direito de conseguir, em situações, entre aspas, práticas, aplicar o conteúdo que ele aprendeu, mas de forma mais objetiva. Com certeza. Porque ele minimiza o tempo e o foco de estudo. E pela dinâmica do aplicativo mesmo, te oferece uma possibilidade que não te coloca só sentado em mesa, lendo o livro, que tem pessoas com dificuldade de fazer isso. Então, você vai começar a estudar e falar, agora está na hora de jogar praticamente, simula um jogo. Você vai testando as respostas e ele já te alerta em o que você tem que focar mais. No caso dessa pergunta aqui, você responderia qual a opção? Do João, que deu um tiro no Antônio, foi para o hospital, você responderia como advogada. Você já é advogada agora, hein? Isso é péssimo penal. Ah, você não é lá, é penal. Porque tem a área de atuação, a área que você mais gosta é qual? Para a OAB, tributário. Nossa, que também a maioria do pessoal não agrada muito não, né? Não agrada muito não. Mas até falando aí, você falou, Jean, corroborando com o que você falou, sobre as instituições, é interessante que de acordo com a OAB, em março o Ministério da Educação, MEC, ele suspendeu a abertura de 100 cursos e congelou 25 mil novas vagas que estavam tramitando na pasta, em 2011. E foram suspensas 34 mil vagas de ingresso em curso de Direito, que não apresentaram resultados satisfatórios no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior. Além disso, 136 cursos tiveram de reduzir em quase 11 mil, um número de vagas por causa de maus resultados, segundo o MEC. Existem no Brasil 1.200 cursos de Direito, com 800 mil alunos matriculados. É um número muito grande, né? Realmente, até na época quando eu fiz a prova também, já estava, a prova da OAB já estava começando a ficar aquela prova difícil. Antes não era. Eu peguei uma das primeiras provas que foi assim, aquela catástrofe. Mas eu acho que uns dois, sabe? E você passou na época? Passei, passei de primeira. Foi até uma fase super difícil. Eu havia perdido meu pai, eu tinha passado na primeira etapa, meu pai teve um infarto fulminante, morreu. E eu estava indo para a segunda etapa. E eu lembro que eu chorava em cima dos livros, mas eu falei assim, não, já passei na primeira e agora é a segunda. Mas eu particularmente, eu acho que a primeira etapa é mais complexa do que a segunda. Por ser essa multidisciplinariedade, esse tanto de matérias, a segunda você escolhe uma matéria e faz uma prova aberta específica. Não é que ela seja fácil, mas como você acaba pegando uma matéria só, ainda até o final, eu acho que... No caso, na segunda etapa, no caso, você... Deve ter feito de tributário. Você escolhe a área que gosta, que tem mais envolvimento e isso facilita, sim. Você acha também, você considera, o que você observa desse público que você trabalha? É, sim. O que acontece, existe isso que você disse, porque na segunda etapa, o candidato escolhe aquela área que ele tem mais afinidade. Então, muitas vezes, aquela matéria, aquela disciplina, que ele fez estágio durante todo o curso, que ele já tem uma proximidade maior, já tem um conhecimento, então ele estuda mais fácil por ela, né? E uma segunda questão também que eu diria é que a primeira etapa, ela já faz uma grande peneira para a segunda etapa. Então, acaba que quem vai para a segunda etapa já está um pouco mais preparado. E com isso, o índice de aprovação acaba sendo melhor na segunda etapa, porque realmente ele consegue... A ideia deles é realmente peneirar, né? A gente percebe isso de uns exames para cá, principalmente, peneirar mesmo na primeira etapa para ir para a segunda etapa mais direcionada. Mas realmente quem tem condições de ser aprovado. E o app Prova pode potencializar essa capacidade do aluno de fazer a prova e passar. O que é interessante destacar também do aplicativo é que, como ela disse, ele foi criado no formato de jogo. Então, ele tem uma concepção de gamificação, de levar o aluno, o estudante, né? A realmente ter um prazer ali de jogar. Então, o que é interessante? Na hora que ele responde uma questão, se ele acerta, ele soma pontos. Se ele acerta a questão com menos tempo, ele soma mais e conforme o grau de dificuldade, ele também soma. Ah, entendi. O tempo também influencia. Exatamente. Então, questões fáceis valem menos pontos, questões médias mais pontos e difíceis mais pontos. Então, ele consegue somar aquilo ali e se ele erra, ele perde ponto também. Então, ele pode perder ponto ao somar. Então, isso acaba criando uma competição também entre os estudantes e que estimula, porque a gente tem um ranking. Um ranking dos usuários. Eles podem jogar online, no caso? Pode, eles jogam online. E aí, a gente consegue, através do Facebook, ranqueá-los, sabe? Então, ele consegue saber como que ele está em relação aos amigos dele, como que ele está em relação ao todo, ao Brasil todo. Então, você imagina quando o aluno consegue, na véspera da prova da UAB, chegar em primeiro lugar em todo o Brasil no aplicativo. Então, isso é uma satisfação muito grande para o aluno. Um estímulo, um incentivo muito grande. E, principalmente, para concursos. Como concursos têm a competição inerente a eles, é muitíssimo interessante isso, porque a gente consegue fazer um diagnóstico prévio de como é que será o resultado do concurso. E, no caso, o APP Prova Concurso também serve para outras provas de concurso pelo Brasil. Em breve, nós teremos um banco de dados, um banco de questões abrangendo os mais diversos concursos. A gente ainda está nessa primeira fase que a gente criou e desenvolveu para a UAB, exatamente porque é o primeiro, teoricamente, a primeira prova que o estudante faz, né? Que ele faz assim, que sai da faculdade. Então, a gente começou com o APP Prova Voltado, com cursos mais voltados para a UAB, mas muito em breve a gente já vai ter todo esse banco de questões. Vai ser um sucesso, aí vocês vão ampliar e vai pegar todos os concursos. E a galera que quiser acessar e fazer o teste... Ele é só digitado, procurar no Facebook, no campo de busca, a APP Prova Concurso. E aí ele consegue jogar, ele faz um cadastro só com o nome dele, com a instituição, para poder liberar o ranking, a instituição de ensino que ele estuda, ele libera o ranking e o acesso é liberado. Nesse primeiro momento, especificamente para a UAB, o direito, né? Isso. E tem mais uma, eu destacaria mais duas funcionalidades dele que eu acho interessante, principalmente nessa reta final, é que a gente tem também o módulo desafios, que ele desafia uma pessoa, ele escolhe dentro dos amigos dele uma pessoa para desafiar, escolhe a disciplina que ele quer desafiar e responde a três questões. Como se fosse num tribunal. Como se fosse num tribunal. Quando ele responde a essas três questões, eu falo com ele qual foi o índice de acerto. Se ele acertou uma em três, se ele não acertou nenhuma, se ele acertou as três ou duas. E ele manda isso para o amigo. O amigo faz as mesmas questões. E aí ele consegue saber se ele foi melhor ou não do que o amigo. Isso multiplica os pontos dele no jogo. Então é muito interessante que ele faça esse desafio. E vou destacar uma terceira funcionalidade que acho que essa é, sobretudo, essencial agora na véspera da prova. São simulados. A gente desenvolve simulados com a mesma proporção e número de questões das provas da UAB, para que ele saiba testes, conhecimentos dele também, mas ali dentro do exame da ordem, no seguinte sentido. São 80 questões, a gente faz 80 questões, consideramos o peso maior das questões que tem maior peso, por exemplo, direito do trabalho e ética. Então ele vai responder de cerca de 10 a 12 questões dessas disciplinas principais. E aí por diante, conforme a proporção que cada disciplina cai no exame. Então ele faz o simulado e depois recebe também estatísticas do que ele acertou e do que ele errou. E com o conteúdo preciso do que ele acertou e do que ele errou. Tudo está devidamente delineado e detalhado para que ele tenha um nível de especificação do conteúdo que ele errou muito grande. Muito bem, você que pretende fazer a prova da UAB no próximo dia 15, ou quem sabe ainda está estudando, mas em algum momento do ano que vem vai fazer essa prova, teste os seus conhecimentos ali no app Prova. É só acessar, coloca de novo, por favor, produção, o endereço, lá no facebook.com.br app Prova Concursos. E aí você vai poder testar aí a sua habilidade, né?